O campo tá na mesa, tá no ar. Cheguei em Campinas, no interior de São Paulo, pra conhecer uma família especializada na criação de ovelha. Tem leite? Sem cair? Posso de novo? Peraí, seu Walter, volta aí. Cheguei em Campinas pra conhecer a história de uma família especializada na criação de ovelhas. O leite, a lã e até as fezes dos animais, tudo é aproveitado. Daniele e Genivaldo cuidam das ovelhas com muito carinho e nenhum animal é abatido. Que prazer, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada, tudo bem, Daniele? Bem-vinda, me acompanha lá. Muito obrigada, que lugar lindo. Ih, tem até um cafezinho ali pra me esperar. Café não, é hora de trabalhar. Já cheguei atrás. Enquanto você se prepara, eu também vou me preparar e a gente se encontra aqui, combinado? Eu achei que era pra gravar com a família. Vou ter que trabalhar embaixo desse sol. Pra onde a gente vai? Tô doida pra conhecer as estrelas do dia. Vamos até o Ouvril. Eu vou te apresentar a Marina, que vai te orientar nas tarefas do dia. Ih, tem até cachorro aqui. Tem cachorro que toma conta da casa e tem os cachorros que tomam conta das ovelhas. E há quanto tempo que a família tem esse negócio? Em 2013. Sempre foi pra criação de ovelha? Do início, desde o início. Pareceram. Ih, as nossas ovelhas. Ah, aqui estão suas amigas. Que lindinha. Oi, Marina. Olha quem veio te ajudar. Tudo bem? Tudo bem. Sou a Bárbara. Sou a funcionária nova por um dia. Vou ter uma estagiária. É. Primeiro, a gente vai pegar a comida delas. Então, a gente vai cortar o capim pra poder dar pra elas agora. Que é uma coisa bem interessante que a gente faz aqui. É a parte de sustentabilidade. Dessa parte aqui, é a parte de baixo do Ouvril. Ah, elas estão aqui. Estão aqui em cima. Tá escutando? E a gente pega esse esterco e coloca lá na nossa capineira. Pra poder adubar e vir com força pra gente poder dar pra ela. O ciclo fecha certinho. Preparada? Ó. A pequena... Saquinha? Pois, minha santa mãe. Vamos buscar o almoço das nossas amigas agora. Na verdade, ainda é um café da manhã. Ah, só eu que não tomei café da manhã. Vocês estão vendo isso, né? Primeiro as ovelhas. Vamos lá. Todo dia vocês fazem isso. Todo dia a gente faz isso. Pra que tenha sempre alimento fresquinho. Aê! É bom quando tá com raiva de alguém já... Já vai. Lembra que são 58 ovelhas. Acho que umas ovelhas hoje vão ficar de dieta. É. Qual o próximo passo? Agora a gente vai levar todo esse mato aqui que você cortou lá pra cima pras ovelhas. Com a mão mesmo assim? Com a mão mesmo. Depois a gente volta pra pegar o resto. Combinado. Como é que essa história de ovelhas surgiu na família de vocês? Então, eu nasci com uma intolerância, uma alergia ao leite da vaca. Desde pequena a gente sempre foi visitar lugares que tinham ovelhas, lugares que tinham cabras. Mas depois, quando a gente foi crescendo, meus pais falaram assim, vamos ter um pedacinho de terra e vamos ter a nossa criação. E nós optamos por ovelhas. Aqui, o rebanho tá desde 2017. Tá vindo? Por que elas tão falando? Ah, porque elas já viram que você trouxe a comida. A gente vai pegar esse mato e vai picar pra elas lá dentro, porque senão elas não comem tudo. Agora a gente põe aqui, pesado. Tá mesmo. Você vai encontrar todas as ovelhas. Como é que vocês identificam todas elas, Marinha? Então, cada uma tem um número, que é de registro, mas também pelos nomes. Bárbara tem uma? Bárbara? Não, acho que não. Tem Bianca. Tem Bianca. Oi, meninas. Tudo bem? Chegou o almoço. As ovelhas, elas seguem uma dieta de um concentrado, depois a laranja e depois o capim que você consegue cortar. Calma, gente. Vocês já vão almoçar. Caramba, olha. Calma, gente. Tá caindo na cabeça de vocês. Os pequenininhos. Esses aqui têm quanto tempo de vida? Seis meses. Calma, gente. Ih, derrubei. Caramba. E a pipoca que não consegue ficar quieta. Cadê a pipoca? Pipoca, vem comer a pipoca. Quanto tempo ela... Mulher, volte. Caraca, de onde ela veio? É a Vilma. De onde você veio, Vilma? Agora a gente vai passar para o próximo alimento. Comem bem, hein? O menu delas. A gente faz também a coleta das cascas da laranja nos restaurantes daqui perto. Elas ficam separadas por idade aqui? Elas ficam separadas por manejo. Aqui, por exemplo, nós temos as três, que foram as últimas a darem filhote. Vai, vamos. Clique. Opa! As garixas da laranja. A gente está construindo uma amizade tão bacana, não precisa me assustar. Não sei se você percebeu, né, Sabai? Aqui tem uma coisa diferente. Como assim? Cachorro-ovelha, ovelha... Porque elas foram... Nasceram no meio das ovelhas. Então elas se identificam como ovelhas. Ah, elas acham que elas são ovelhas. Então elas protegem as ovelhas quando saem no pasto. São cuidadores. São cuidadores. Então agora a gente vai dar o mato que você teve todo o trabalho pra dar. Calma, Clara. Imperatriz, volte pra sua casa. Imperatriz, a Cleo e a Adele. Hello. It's me. Meu Deus, que pequeno. Gente, é muito macio. Parece que você está abraçando um cobertor. Um cobertor embarulhentinho. E é normal ele fazer esse berço? Normal. Complicou. Complicou. Ah, ele gostou da roupa. Te empresto. Então, ele precisa de um nome com G. Ai, vou pensar num nome bem lindo pra você. Tão macio. É muito gostosinho. E eles são muito dóceis. Não precisa de tanto, né? Tá bom. Marina do céu, que horas que é o descanso desse trabalho? Ainda não. Agora elas vão pro pasto. Então, você pode vir atrás batendo palma, falando hope, hope. Hope, hope. Ou vai, vai. Vai, minha filha. Mas você tem que ser com força. Tá bom. Cuidado pra não cair. Bora. Aí pode correr atrás. Vai. Vai. Esse é o programa Ebi para todo o Brasil. Aonde estamos, Marina? Agora a gente vai pra Ordenha. Eu vou deixar você aqui com a Helena. Eu nunca tirei leite de ovelha. Ah, a gente vai aprender agora. Elas são boazinhas? Depende da ovelha. Cada uma tem uma personalidade. Animador. Então, agora a gente higienizou nossas mãos. Temos que higienizar a teta delas. Você faz assim com a teta, ó. Aí ela já fica certinho. Olha aí. E mergulha. Tá bom. Ninfa, dá licença, viu? Aqui? Isso. Ai, tadinha. Ela assustou eu também. É, um papel pra cada teta. Tipo enxugar. Isso. Ah, ela só ficou mais de boa. Qual o nome dela? Essa daqui é a Era. É a Era. Você gostou de mim, né, minha amiga? Pode ir. Vai com fé que vai. Aqui, subir. Isso, ir pra baixo. Ir pra baixo. Helena, qual a principal diferença quando a gente fala de leite de ovelha, de cabra e da vaca? Bom, a principal diferença tá na composição. Então, o leite da ovelha, ele tem muito mais gordura, por exemplo, do que o leite da vaca. Então, ele acaba sendo um leite mais aveludado. Os produtos parecem que tem uma leveza. Gente, olha, eu faço muito devagar isso. A prática leva à perfeição mesmo. Ah, depois que a gente tira o leite, nós vamos armazenar ele aqui no congelador. Ele tem uma característica que a gente consegue congelar ele por até três meses sem ele perder as qualidades dele. Vou colocar, porque esse rótulo é premiado. Melhor da noite. Enquanto isso, a gente pode ir lá voltar pras ovelhas pra fazer dia de beleza dela. Olá, vamos ver um dia de beleza? Opa! Olá, boa tarde. Quanto tempo. Tá sobrevivendo ainda? Trabalhei muito, meu amigo. Pai amado. Vamos ao dia de beleza. Bora! Quem vai tratar hoje é a pipoca. Pipoquinha. Eu me lembro da minha amiga. Pois é. Não, também não acreditei. Tinha um grande de um absurdo. Ai, pipoca, eu vou ter que entrar aí. Pipoca! Como assim que agora você tá me ignorando? Você acha que só a vida de ovelha é difícil? A gente vai, então, tratar o casco do animal. Isso não machuca o animal. Não, não. Isso aqui, inclusive, é extremamente necessário. Pra gente que não conhece, dá um pouco de nervoso mesmo. Parece que é um banquinho de tão fofinho. É durinho, sim. É duro, mas você vai perceber que quando pega o jeito, ele vai de uma vez. Ah, entendi. Aqui eu andando perigo. Posso confessar uma coisa? Demora pra pegar o jeito. Ai, que bom. Pipoca, obrigada por me dar essa moral, confiar em mim, ficar quietinha, linda. Preparada agora pro trato da tosa? Vamos nessa. Vai no cabeleireiro. No esteticista. Corte da lã ou tosa é uma coisa necessária. Do mesmo jeito, a gente corta o cabelo. Primeiro, abre um caminho na linha do dorso e nós vamos fazer um moicano invertido. Que estilosa, pô. Então, a gente vai... Vai tirando, ó. Ah, vai bem. Ah, a mão é leve. Isso. Nós levamos agora pra lavagem e depois a gente faz tingimento natural ou usa ela na cor natural e fazemos artesanato com ele. Bom, Bárbara, bem-vinda, então, à queijaria. Obrigada. Agora cheguei no lugar certo. O que é isso? Dentro do processo de maturação, ele acaba se envolvendo numa película. Essa camada que vai dar o sabor, a picância, a coloração e tudo mais. Nós vamos lavar o queijo. Com água normal mesmo? Com água normal, tá? Essa lavagem, o objetivo dela é tirar essa camada esbranquiçada. Que coisa curiosa, lavar com o queijo. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Tá bom? Tá bom. Se você trabalhar essa aqui, tem prejuízo com a fábrica de papel. Eles ficam aqui e depois de um tempo estão prontos pro consumo. Exato. Normalmente, em 45 dias, a gente já consegue ter um sabor interessante. O que te motiva, por que é tão importante pra você fazer parte e ser dono também desse projeto? É dar sentido pra possibilidade de fazer algo que eu nunca fiz. Fazer queijo é uma arte. E qual é o sabor do queijo que é feito em família? Olha aí, pai. Gratifica demais. Tá feliz? Nossa, tô sendo e tô bebendo. Sou feliz, com certeza. Eu poderia ser mais feliz se eu tivesse comido um queijo, Gê? A gente vai comer um queijo agora. Então, vamos nessa. Sabe aquela musiquinha de... Chegou, chegou. Tudo bem, Dani. Tudo bem, mas foi o dia, não? A gente se encontrou tão cedo. Começamos pelo iogurte. Vou ter que comer o pote todo pra poder dar a minha opinião. Ele é muito mais levinho do que o iogurte de leite de vaca. E ele é até mais docinho, né? É, mas é do próprio leite. Tô tão feliz que eu tô experimentando tudo agora. Você me conta. A textura é muito cremosa. Esse foi o prêmio. O premiado. Esse é o premiado. Sensacional. E Dani, esse gostinho de laranja, é laranja isso que a gente sente quando come queijo? É, lembra que você alimentou as ovelhas? Então, do campo à mesa. O nome do nosso doce de leite é intrometida. Intrometida é muito bem-vinda. Eu quero aproveitar pra agradecer a cada um de vocês. Eu cheguei aqui hoje cedo. Vocês abriram a porta da casa, da família de vocês, com muito carinho. E eu acho que o mais bonito do Tá no Campo, Tá na Mesa é a história das pessoas que a gente conta. Um brinde a vocês. Tá todo mundo. Só que, gente, antes, eu tava quase me esquecendo. Eu tenho que dar o nome pra nossa ovelhinha com a letra G. E como vocês são todos muito chiques, maravilhosos, eu escolhi Gerard. O que vocês acham? Ah, perfeito. Pode ser o nome da nossa ovelhinha? Pode. Pessoal aí do estúdio, vai ficar uma missão. Falta um ainda pra ter o nome com a letra? Y. Um menino com a letra Y. A resposta agora é de vocês. Um beijo. A gente fica por aqui. Mais uma vez, histórias maravilhosas. Agora. Um lugar lindo.